Os democratas precisam se respeitar. Todos eles são democratas, na opinião de vocês? Lula é um democrata? Bolsonaro é um democrata? Michel Temer é democrata? Dilma Rousseff é democrata? E aí, Marajá, professor Marajá, qual a sua avaliação? Então, Rafael, quando a gente trabalha os princípios da democracia, respeitar as leis, respeitar a Constituição, são pilares de uma democracia sólida e consolidada. O que nós vemos hoje no Brasil é que vira e mexe um ou outro representante dos poderes, ora executivo, ora legislativo, ora judiciário, arranha esse pilar. Descumpre esses preceitos. E é a vigilância incansável sobre a obediência a esses preceitos e princípios que vai assegurar a democracia. Todos sempre vão se afirmar como democratas. Agora, os seus atos falarão mais do que as suas palavras. E pelo que a gente tem percebido hoje em dia, muitos desses ditos democratas, hora ou outra, têm arranhado a Constituição, têm arranhado preceitos, têm arranhado aquilo que é o que nós temos de mais sagrado, né? Até porque é por trás desses preceitos que nós temos a segurança, da liberdade e do respeito às leis. Professor Cleiton Silva, presidente do PT, de Hidrolândia, quem são os democratas? Lula é democrata, Bolsonaro, Dilma, Michel Temer, Alexandre de Moraes, todos eles são democratas na sua visão? Presidente. Rafael, no momento, eu penso que todo esse encontro, toda essa situação gerada hoje em Brasília, essa apreensão, e hoje começam também as campanhas. Todo esse movimento hoje está girando em torno das últimas falas do Bolsonaro. O Bolsonaro, que sempre foi eleito democraticamente, agora ele não quer respeitar os resultados das urnas, vem questionando as urnas. Então, ele está sempre jogando os seus correligionários, seus apoiadores, insuflando eles contra o STF. Então, o Bolsonaro hoje, ele abusa da fala, dizendo que é liberdade de expressão, ele ataca as instituições, então, por isso que hoje, essa apreensão do mundo, não vou dizer só do Brasil, do mundo sobre as atenções sobre Bolsonaro. Até que ponto ele está só conversando fiado, ou se o Bolsonaro vai com tudo no dia 7 de setembro. Então, hoje, os democratas... O 7 de setembro é proibido? Entretanto, o Bolsonaro, nas redes sociais, com seus grupos, o que ele quer? Destituição do STF, que é pilar dos três poderes. Quando é que Jair Bolsonaro pediu a destituição do STF? Nas últimas lives dele, ele tem atacado, dizendo os capa preta, ele não tem respeitado as instituições. A destituição é outra coisa, né? Seria o fechamento do STF. E o STF é uma instituição, e ele já disse isso em vários momentos. Qual momento? Qual a fonte? Na última live dele, na penúltima live dele, ele atacou o STF, chamando aqueles capa preta, atacando o ministro do STF, os seus correligionários o tempo todo, levando faixa para fechamento do STF, em momento algum... Quem levou a faixa? Os seus apoiadores, em momento nenhum... Então, mas o próprio Bolsonaro, em qual momento que ele fala em destituição? Para a gente saber, porque eu não vi isso em lugar nenhum. O Bolsonaro... Eu não sei o que pensa o Marajá. Em momento algum, ele disse o seguinte, pelo menos que eu tenha conhecimento, eu vou fechar o STF, eu vou destituir o STF. Ele fala por analogias. Ele tem falado por analogias, ele tem insinuado... O senhor falou com todas as letras aqui, que ele vai destituir o STF. E agora é o momento que toda a imprensa, as instituições estão em Brasília, hoje, para esse grande momento, que é o momento de reafirmação do compromisso das instituições com a vontade popular, o respeito às urnas. Isso que esperamos lá hoje, que agora comece uma eleição limpa, sem agressões, sem violência, sem fake news, que seja propositiva... Mas o senhor não acabou de comentar uma fake news, presidente? E cheio de esperança. Mas o senhor disse o seguinte textualmente. Bolsonaro disse que vai destituir o STF. Isso é verdade? Sejamos sinceros. Eu vou até passar para o Marajá, para a gente abrir o debate. Já que a resposta foi a... Marajá, em algum momento, o Bolsonaro disse o seguinte, eu vou fechar o STF, destituir o STF, porque essa é uma fala muito forte, muito emblemática. ele já fez críticas fortes a ministros, ao próprio STF. Agora, dizer que vai destituir, que significa anular o STF, são outros 500, e a gente precisa ter aqui a responsabilidade com a informação. Se ele disse textualmente, pode trazer aqui para o debate. Mas até o momento, eu não vi em lugar nenhum essa fala do Bolsonaro. Então, Rafael, o Bolsonaro, ele hoje é talvez um dos melhores exemplos de defesa intransigente da democracia. Porque ele hoje, apesar de ser aquele que mais, vamos dizer assim, sofre críticas na grande mídia, sofre críticas, às vezes, muito ácidas, até pela própria oposição, ele jamais se demonstrou alguém intransigente com relação à liberdade de imprensa, à liberdade política, e nem às instituições. O que ele sempre coloca é um papel dele, como parte do executivo, lembrando que essa tripartição de poderes é um legado, lá da ciência política, quando a gente usa os clássicos da ciência política, a divisão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, essa tripartição, ela é feita para se evitar os absolutismos. E aí nós temos casos clássicos que a gente poderia citar, por exemplo, Luiz XIV e outros grandes ditadores. E quando há essa divisão de poderes, vamos lembrar de Charles de Montesquieu, John Locke, grandes pensadores e esse modelo hoje de três poderes é chegado para nós nesse momento histórico. Ou seja, divide-se os poderes para evitar que todos os poderes fiquem na mão de apenas uma pessoa. E aí nós temos, então, três instituições hoje que elas têm atribuições definidas e se autofiscalizam, mas de forma harmônica. Então, ele como membro do executivo, Rafa, quando ele diz assim, olha, ministro tal está ultrapassando a Constituição, ele não está fazendo uma crítica à instituição, ele está fazendo uma crítica ao comportamento dos ministros, é isso? Ao comportamento daquele ou daquele outro ministro, ele não está dizendo vamos fechar, jamais, e ele nunca falou isso, não existe essa gravação, mas dizer, assim como ele também às vezes é criticado, mas o ministro fala o presidente ou o deputado ou o senador, não tem nenhum problema quanto a isso. Isso faz parte do jogo político, faz parte da democracia, da liberdade de expressão e uma das coisas mais bacanas, Rafael, que a gente tem que sempre ressaltar a Agência Brasileira Central e o seu trabalho, esse debate que ele é muito importante para a formação de opinião, para que o nosso ouvinte que está em casa, ele possa ouvir os lados, ele possa melhorar a sua opinião e ampliar os seus horizontes, né? Então, realmente, Bolsonaro hoje talvez seja daqueles que mais defendem. Nós não temos Bolsonaro prendendo jornalistas sem devido processo, como nós temos visto ministros fazendo, nós não temos hoje Bolsonaro agindo como aquele que instrui um processo, que julga que é real e que condena. Então, quando ele faz essa crítica a certos ministros, ele está correto. Até porque, se ele não o fizesse, talvez ele estivesse incorrendo em prevaricação. Agora, para além disso, ele está dizendo, olha, o Senado, que tem essa atribuição de ir lá e atuar contra o Supremo, também tem prevaricado. Senado de braços usados, na opinião de vocês? Exato. Professor, o Bolsonaro, toda essa crítica que está sobre o Bolsonaro, que o Bolsonaro tem criado indecisões no meio político, as pessoas estão apreensivas, porque ele vem fazendo declarações conflituosas, polêmicas, perigosas, democracia. Então, isso é notório, o povo está sabendo disso, o povo está percebendo a sua tentativa de um golpe, a sua tentativa de não respeitar as decisões da urna. Então, não adianta dizer que o Bolsonaro hoje atua como democrata. Ele não atua como democrata, ele tem infringido as instituições, ele tem aparelhado a Polícia Federal, ele tem interferido no Ministério Público, ele tem fazendo as suas interferências para proteger os seus filhos, para proteger o seu governo, só que a urna não tem como o Bolsonaro fraudar. Então, como que ele faz agora? Ele começa a atacar o respeito às urnas. As urnas estão aí desde 1996, nunca houve crises sobre apuração de votos, sempre foi confiável, o Brasil é vanguarda na sua eleição e sempre foi respeitado, os democratas de verdade sempre respeitaram, mas agora o Bolsonaro cria essa polêmica, cria esse clima quando ele deveria estar discutindo 30 milhões de famintos pelo Brasil, cortando verbas, da educação, quase 700 mil pessoas faleceram com a pandemia quando ele deveria agir, porque ele é o executivo, ele é parte, ele é um dos três pilares da democracia, ele faz parte do executivo, era a obrigação dele, o dever de agir, defender a sua população. Ele não tem mostrado isso, ele não tem trazido uma pauta progressista, uma pauta que venha melhorar a vida do seu povo. Então, o momento agora é de apreensão se ele vai, mesmo com essas falas perigosas dele contra o Estado democrático de direito. Mas ele não falou em momento algum em destituição, porque se ele falasse, ele estaria cometendo um crime. Ele tem, os apoiadores junto com ele, ele está sempre atracando ministros. O senhor coloca os apoiadores no artigo definido, todos os apoiadores de Bolsonaro defendem o fechamento do STF, porque isso é gravíssimo. É gravíssimo. Isso seria gravíssimo. Rafael, o que está acontecendo é grave, porque o Bolsonaro, quando os seus apoiadores, quando toda uma estrutura vai para a frente do Congresso, ou para a frente do STF, pedindo fechamento, o Bolsonaro deveria vir à imprensa ou na sua live e dizer, não façam isso. A democracia é preciosa, precisamos da democracia, a vontade popular deve prevalecer sobre todos nós, é a liberdade que está em jogo, é o interesse de cada trabalhador e trabalhadora, cada estudante que vive nesse país. Ok. Bolsonaro, eu recebi a informação, está em Juiz de Fora, né? Terra em que ele recebeu a facada de Adélio Bispo em 2018. É isso, Azaf? Coloca na tela aí, para a gente comentar esse fato, porque muitos setores da esquerda acreditam, inclusive, que a facada não aconteceu. O senhor também defende essa tese? Não, não. O senhor duvida da facada ou não? Eu sempre... Acredita que a facada aconteceu. Aconteceu, aconteceu. Aconteceu. Coloca na tela aí para a gente, Azaf. Enquanto a gente vai falando aí, em Juiz de Fora, emblemático, representa algo simbólico, professor Marajá, ele começar a sua campanha em Juiz de Fora? Com certeza, Rafael. Ali foi um dos lugares onde nós tivemos a democracia atacada, talvez, de uma forma mais vil na nossa história brasileira. Sobretudo a história recente. Ele fala que é a segunda data do nascimento dele, porque por operação de um milagre divino, ele não veio a óbito. E, assim, eu tenho vários amigos, vamos dizer assim, que são apoiadores da oposição, o presidente, e que afirmam, diferente do meu amigo debatedor, mas que afirmam que é fake. Eu fico feliz. Eu já entretei vários aqui que duvidam da facada. Exatamente. E são professores de universidades, pessoas ligadas à esquerda, você pode, inclusive, acessar o YouTube da TV Brasil Central e acompanhar. São várias pessoas. Por que que isso acontece, presidente Clayton, na sua opinião? Isso não é contribuir com a desinformação? Eu gostaria de dizer assim, o que que acontece? Essa facada aconteceu no meio do público. Quando um mástere, quando aquilo do povo é atingido, a primeira coisa que eles pegam é seus vestígios para ele virar um mástere. Então, a camiseta do Bolsonaro que foi perfurada até atingir o seu abdômen, ela deveria ser guardada, mostrada como um troféu, como uma superação, como ele nasceu de novo, como o professor disse. O senhor está duvidando. Não, não estou duvidando. Isso gerou, pairou dúvidas, mas eu, eu, Clayton, presidente do PT de Hidrolândia, eu respeitando a medicina, respeitando a Polícia Federal, eu acredito que houve a facada. Mas eu estou aqui assumindo e respeitando a Polícia Federal também, como eu acabei de dizer, e a medicina, eu gostaria de dizer que a Polícia Federal disse que o Adélio agiu sozinho. Se ele agiu sozinho, então não foi um ataque à democracia, não tinha um partido político, ninguém pagou por esse preço, por isso, ninguém quis interromper o processo democrático, tirando o Bolsonaro daquela eleição de 2018, a não ser o Adélio, que tem problemas mentais. Então, por isso eu não considero, eu acho infeliz dizer que isso foi um ataque à democracia. E gostaria de ainda dizer sobre essa presença do Bolsonaro lá em Minas, que ela é muito forte, né? Por quê? Porque o Bolsonaro misturou religião com política. Então, ele vai lá, se apresenta como Messias e faz aquela caravana, e ele fala que é o salvador da pátria, do Brasil, ele vai nas igrejas e faz as orações, igrejas evangélicas, ele foi batizado em 2016 pelo pastor Everaldo, e essa semana, quando ele perde, nas pesquisas, segundo as pesquisas, ele perde entre os católicos, e essa semana ele se declarou católico. É interessante isso, como é que ele joga, como é que ele abusa da inocência. Mas ele não sempre foi católico, o presidente Bolsonaro? Não. A esposa dele é evangélica. Sim, mas se ele era católico, ele vai lá no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, e faz o batismo com o pastor Everaldo, ele assumiu uma outra igreja. Mas as duas denominações não fazem parte do cristianismo? Não, aí eu estou dizendo outra coisa. Cristianismo é uma coisa, e dentro do cristianismo tem suas vertentes, tem suas divisões, tem suas igrejas, catolicismo, protestantismo, penacarçalismo. Então eu quero saber de vocês dois, Bolsonaro é católico ou evangélico? Marajá. Excelente pergunta, Rafael. Aproveitando aqui então para a gente refletir sobre algumas ideias colocadas, até para fazer um pouco de contraponto, e a gente dar uma aquecida no debate, Bolsonaro sempre se afirmou ser católico, apesar dele ter participado e participe de cultos de diversas ordens ou linhas religiosas, sobretudo cristãs, ele sempre se afirmou como católico, assim como a primeira dama, Michele Bolsonaro, ela sempre se declarou como evangélica. Então eu acho que é importante primeiro definir isso aí. Creio que também não há nenhuma importância, e quando a gente lê o príncipe de Maquiavel, é uma das principais lições. Bolsonaro sempre respeitou as religiões, sempre as respeitará e sempre se aproximará não só das religiões, mas do que elas significam, os valores judaico-cristãos, da família, da lei, do respeito à liberdade de expressão, da legítima defesa e de outros princípios fundamentais. É importante, inclusive, Rafael, lembrar que o Adélio, aquele que tentou matar o Bolsonaro, era filiado, a gente não pode esquecer disso, tem que ser dito. Ele era filiado pessoal, partido de oposição, e ele foi encontrado com notebooks, mais de 14 mil reais, com vários celulares, como que o Lobo Solitário vai fazer tudo sozinho. O que mais chama atenção além disso? Quando ele foi preso, logo chegaram, cinco, quatro, cinco, grandes advogados famosíssimos que não podiam afirmar quem é que teria pagado, quem estava pagando, quem estava patrocinando aquela defesa. Por fim, o que nós tivemos, então? Todo um sigilo imposto contra todo e qualquer tipo de investigação sobre redes sociais, sobre sigilo telefônico, e, assim, é uma caixa que não foi aberta. E o próprio Supremo, ele dá uma retaguarda para que isso acontecesse. São coisas assim como a própria urna, Rafael. Quando a gente volta à questão da urna e isso debate, a gente falava das urnas, é preciso lembrar que o TSE, ele afirmou em relatório que houve um hacker que ficou meses dentro do TSE. Veja, Bolsonaro não é contra as urnas. Ele é a favor de que as urnas sejam aperfeiçoadas. Ele não quer tirar, porque é muita coisa que se fala, é o seguinte, quer tirar a eletrônica para voltar o papelzinho. Não é isso. Ele quer só acrescentar à urna que já existe mais o mecanismo de segurança. Ou seja, ter uma urna do lado... Só para concluir, doutor, só para por gentileza. Aí a gente conclui o passo para o senhor. E imprimir aquilo ali do lado, sem ter contato, um visor de acrílico, aí ele vai conferir. Esse é meu voto R. Aí ele dá o ok, esse papelzinho ele cai e você cria um backup de segurança. Além disso, em paralelo, as forças armadas foram convidadas para participar desse processo de segurança das urnas. importante destacar isso, Rafael. Por quê? Porque se fala, olha, nós vamos fazer um sistema de dupla conferência, assim como é feito a Mega Sena. Não estamos dizendo que Mega Sena é eleição, nada disso. Mas um sistema que ajuda também. Além desse sistema, você tem um canal que vai para a sala secreta do TSE e vai para uma sala do lado e ao final as duas apurações têm que bater. Ou seja, o que ele pede é democracia, é transparência, porque se o voto é sigiloso, o ato após o voto é público. Por quê? Porque ali se define aqueles que vão representar os brasileiros, os deputados, os senadores. Ou seja, não é um mecanismo para burlar a democracia, mas é um mecanismo para melhorar a democracia. Veja bem, Rafael, imagina se nós votamos e não elegemos aqueles que nós não votamos. Ou seja, não há porquê a desconfiança, porque se ele fosse contra mais transparência, aí sim. Mas não, ele quer mais transparência. E aliás, o próprio PT já foi favorável a que a gente melhorasse o sistema. Recentemente mudou essa opinião, mas se a gente pegar gravações antigos, o próprio Lula falou, olha, essa urna precisa ser melhorada. Então, eu acredito que é preciso um olhar mais cuidadoso, mais atencioso. Até porque depois, sabe, Rafael, quando vierem os lockdowns que acabaram com os empregos e o presidente foi contra, né, e aí atingirem grande parte da população, as famílias apareceram, e só não foi pior, porque houve aquela bolsa de 600 reais, né, e aí quem vai colocar, vamos colocar o peniquem, no presidente? Professor, não é verdade? E por falar nisso, né, eu até abordei esse assunto no TBC Debate, que vai ao ar hoje a partir das oito e meia da noite, é o seguinte, é, esse auxílio de 600 reais. Bolsonaro e Lula disseram em live que vão continuar com o auxílio de 600 reais. Presidente Clayton, pois não? É, são muitas, são muitas, então o professor, com todo respeito, ele prolongou, então ele falou sobre vários assuntos, né, Rafael? É, eu só gostaria de finalizar ali aquela passagem do Bolsonaro ali por onde ele levou a facada, para que as pessoas agora, dêem uma olhadinha com mais carinho, é, e pense direitinho o que está acontecendo nesse país, a gente não pode, é, porque viram muitos lobos em pele de ovelhas, né, o Bolsonaro é isso, que surfou na onda das religiões, das igrejas, com pastores, com todo respeito, muitos pastores sérios que trabalham pelo progresso da humanidade, do seu povo, mas muitos que acompanharam o Bolsonaro, é, você vê ali que a maioria querem dinheiro, poder, vieram pro governo pelo poder, insuflados de corrupção, eu penso que a religião, ela tem que trabalhar para o bem das pessoas, para humanizar as pessoas, dar dignidade às pessoas, então o Bolsonaro usa a religião, e isso é um crime, isso é um crime contra as pessoas de bom senso, as pessoas que ainda, ainda, acham que ele é o Messia, esse mito do messiânico, ela é muito forte, o Bolsonaro nadou em cima disso, mas já foi desmascarado, as pessoas sabem que ele não é aquela pessoa que está do lado do povo, que quer dar dignidade, uma vida melhor para o povo, e outra parte, aí o professor toca sobre a questão das urnas, professor, quando o senhor fala em imprimir, o Bolsonaro primeiro queria que imprimisse, imprimisse, depois que votasse, eu penso se todo mundo falasse, eu tenho aqui o extrato, e depois se fosse chantageado, olha, vai lá e eu vou te dar agora um preço simbólico de 100 reais, você vai lá e vota, traz o comprovante que depois eu te dou mais 100 reais, nós teríamos liberdade de expressão, liberdade de voto, nós perderíamos o sigilo e perderíamos o direito de votar, já pensou no Rio de Janeiro, milicianos, milicianos, acuando pessoas, falando sobre isso, e depois o Bolsonaro vem e faz a sugestão, podia ser filmado, que é outro crime, depois o TSE, em acordo com o governo federal, abriu, abriu, a possibilidade do Exército participar da fiscalização dessas urnas, monitoramento, quem que o Bolsonaro indicou? Um militar que esparramava fake news pelas redes sociais, e aí o Fachin foi lá e cortou ele, falou, nomeia outro, esse aqui não, porque ele já vem contaminado, contaminado de fake news, de inverdades, isso não ajuda no processo democrático, então, meu recado é isso, professor. E aí